Olha, o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar que localizou o corpo da segunda vítima daquele afogamento lá de Guarapari. O outro corpo já tinha sido encontrado ontem, então dois corpos foram encontrados. Deixa eu chamar ao vivo o repórter Gabriel Cavallini para atualizar as informações para a gente aqui no Espírito Santo do Mar. Fala, Gabriel. Fala, Dudu. É isso mesmo. Notícia de última hora que foi confirmada pela nossa equipe de produção. As equipes de busca conseguiram encontrar lá em Guarapari um corpo que seria de uma das vítimas que estava desaparecida desde o último domingo. Vítimas essas que são ali da cidade de Carandaí, Minas Gerais. Esse segundo corpo que foi encontrado agora pela manhã foi encontrado na praia de Guaibura, que fica também ali no município de Guarapari. A gente ainda não tem informações sobre a identidade desse segundo corpo, dessa segunda vítima, qual é o nome e qual a idade dessa pessoa. Vale lembrar que o primeiro corpo tinha sido encontrado no início da noite dessa última terça-feira, em outra praia lá do município, nesse caso a praia do Riacho. Desse corpo, dessa vítima, a gente tem a identificação. Trata-se de Tiago José de Souza Silva, de 26 anos. Enfim, Dudu, essas duas pessoas eram turistas, estavam aqui no estado para fazer uma excursão ali na região de Guarapari. Desapareceram no mar no último domingo e desde então vinham sendo feitas buscas. A gente sabe que as famílias, essas pessoas, estavam aqui no estado acompanhando os trabalhos das equipes de resgate. Infelizmente, a notícia não é das melhores, essas pessoas foram encontradas sem vida e agora as famílias vão ter que fazer o trabalho de identificação, de liberação dos corpos para conseguir até levá-los para a cidade de origem deles, Dudu. Enfim, é uma notícia muito triste, a gente não está aqui em Guarapari, estamos na praia de Itapuã, mas fica até esse recado, porque com essas chuvas, com esse tempo mais agitado, a gente percebe que o mar também tem demonstrado uma agitação grande. Agora, mesmo no início da manhã, a gente percebe que o mar está bastante agitado, as ondas estão intensas. Então, é uma notícia triste, né, Dudu? É claro que as famílias sempre têm ali uma esperança de encontrar esses familiares ainda com vida. Infelizmente, o corpo dessas pessoas foram encontrados já mortos, já sem vida, e agora as famílias vão ter aí um trabalho para fazer a liberação dos corpos e levá-los de volta para Carandai, em Minas Gerais, que é exatamente a cidade de origem dessas pessoas, Dudu. Obrigado.